Ah, uma coisa que é interessante, que a gente chegou até a comentar um pouquinho aqui. Vamos ver um outro vídeo do Hora Thiago? A gente já assistiu um vídeo do Hora Thiago por aqui? É o vídeo que o Hora Thiago fala sobre a questão do botão de pular cenas de sexo. Eu lembrei desse vídeo por causa do Arthur Duval falando que as cenas de sexo desnecessárias no cinema brasileiro. Meu filho tá chorando desesperadamente lá fora. Vamos lá. No ano abençoado de 2022, meu sossego foi interrompido por um tweet. Era uma pessoa, uma adolescente, eu acho, que não tem como saber, que dizia o seguinte. Eu apoio 100% a criação de um botão pular cenas de sexo em todos os streams no estilo daquele de pular abertura. É um comentário inofensivo, claro. Não tem motivo nenhum pra isso tirar o meu sono. Mas, esse tipo de opinião... Vocês viram essa parada? Esses jovens... E isso é uma coisa que é bizarra, né? Jovem conservador. É uma espécime... Muito... Peculiar que vem surgindo, né? A espécie do jovem conservador. Pior ainda quando é o jovem conservador de esquerda. Aí que é uma coisa ainda mais... Sabe? ...tem se mostrado bastante popular entre jovens. E eu achei genioso, empreendedor, que dessa vez o comentário moralista tenha vindo com uma solução tecnológica para esse grande problema da cultura pop contemporânea. Imagina, um botão de pular a safadeza? Fica aí a sugestão para os desenvolvedores. Mentira, esquece isso, pelo amor de Deus, gente. O que me faz trazer isso aqui, é que esse não é um caso isolado. Esse assunto tem surgido com certa frequência em sites tipo Twitter, Reddit e outros círculos do inferno ainda mais terríveis. Várias pessoas ao redor do mundo parecem incomodadas com a quantidade de... Momentos libidinosos no cinema e na TV. E sentem que algumas dessas cenas são... Desnecessárias. Que elas não deveriam existir. E meu problema com essa ideia não está restrito ao sexo, mas ao discurso em torno dele e, claro, assuntos relacionados. E como alguns desses discursos surgem com armadilhas ideológicas. Por que uma parte tão importante da vida e da experiência humana precisaria de tanta justificativa para existir numa história? É uma pergunta interessante, né? Eu acho que é. Então, com a permissão de vocês, que são todos maiores de idade, eu presumo, eu venho por meio... É aquilo que eu falei para vocês. É essa busca por encontrar necessidade nas coisas. Isso está muito vinculado ao pensamento hollywoodiano de se realizar filmes mesmo. Sobretudo o próprio Cidfield, que eu citei para vocês no outro react que a gente fez agora há pouco, que no manual do roteiro, vai construir essa ideia da necessidade de cada cena. Se você enxerga que uma cena é desnecessária, ela deveria ser retirada do filme. Então, se eu tirar essa cena daqui e o filme continuar funcionando, por que eu deixo aquela cena? Então eu posso tirar. Saca? Então, é uma perspectiva de funcionalidade utilitarista que não se encaixa muito bem com a arte. Saca? Uma cena pode estar inserida sem uma utilidade narrativa específica, mas que constrói uma certa semântica com o filme ainda assim. Certo? Ela não pode estar relacionada diretamente com os eventos de causa e consequência do filme, mas constrói uma relação do espectador com o filme de alguma forma. Então, sabe? Não há sempre que haver uma necessidade para o acontecimento das coisas, não. Deste vídeo, debater, analisar e esmiuçar, com todo respeito, claro, a questão da safadeza. E não só isso. Eu quero, com todo o meu arcabouço teórico, defender que sim, certas cenas, assim como você, são muito, muito, muito necessárias. Olá, meu nome é Thiago. Ele botou ali uma breve defesa ao desnecessário e eu adiciono que... Ah, nós temos que ter a busca pela defesa do inútil. O inútil é belíssimo. E a arte é inútil, né, gente? E é o inútil que faz dela ser arte, ser bela. Então, assim, valorizem o inútil. Valorizem o inútil. A água está começando mais um programa da família brasileira. Um programa de respeito. A gente só mostra nudez e cena de safadeza quando elas são estritamente necessárias ou se elas tiverem um propósito educacional. Aí, primeiro, você pega uma banana. E vamos deixar um negócio bem claro aqui. Minha questão não é só adolescentes são contra cenas picantes desnecessárias. Seja lá o que essas palavras significam nesse contexto. O que me espanta e fascina é como essas ideias vêm empacotadas. Porque, num primeiro momento, até pode fazer sentido a ideia de que... Se uma cena não tem necessidade de existir, pra que ela está ali exatamente? O argumento oferecido por muita gente é o seguinte. Erotismo vende. É um forte atrativo pra muitas pessoas. O que faz com que roteiristas, diretores, plataformas, estúdios e até bulas de remédio simplesmente saiam jogando cena de safadeza a torto e a direito só pra ganhar like. E que essas cenas quase sempre não acrescentam nada à trama que está sendo contada. Portanto, elas não precisam existir. Elas só existem pra satisfazer um certo impulso erótico e pervertido de certas pessoas. Sei lá. Essa ideia, às vezes, vem envolvida de um certo progressismo. Uma certa preocupação com a objetificação de corpos femininos e com a ideia de sexo como um produto. O que são preocupações válidas numa crítica midiática. Mas eu acho que tem um cavalo de Troia no meio dessas ideias aparentemente bem intencionadas. Sabe o cavalo de Troia? O cavalo que vinha com os soldados lá dentro? Esse tipo de argumento, o da cena desnecessária que não deveria existir, é muito parecido com as falas de certos grupos conservadores que não querem diversidade no cinema e na TV. Você sabe do que eu tô falando. E se não sabe, eu trago exemplos. Não tem diferença, né? Dr. Who é uma série britânica que existe desde os anos 60 e conta a história de uma alienígena viajante no tempo conhecida como o Doutor em suas aventuras e viagens pelos confins do universo. Eu sou o Doutor. Você não tem problema com isso, né? Um elemento muito importante dessa série e que permitiu que ela durasse tanto tempo é que toda vez que o Doutor morre, o corpo dele se regenera com uma nova forma e um outro ator é escalado pra dar vida ao mesmo personagem. Dos anos 60 pra cá, isso aconteceu pelo menos umas 10 vezes e eu já perdi a conta também. Porém, até o ano de 2017 do Nosso Senhor, esse personagem foi interpretado exclusivamente por homens brancos. Que grande surpresa. Você tem um alienígena viajante no tempo que já viu todos os cantos mais bizarros do universo e a única forma possível que ele pode ter é a de um homem branco. Ok. E a ideia de que o Doutor poderia ser... Meu Deus! Uma mulher não é exatamente nova. Até porque tem muitas mulheres que são fãs da série e gostariam de ver numa história tão marcada pela sua capacidade transformativa uma mudança nesse sentido pra variar. Mas enfim... É curioso, né? Quando o filme... O vídeo é bom... A gente pausa menos, né? Depois de 2010, quando a imprensa e os produtores de Dr. Who começaram a falar mais abertamente sobre a possibilidade de uma mulher interpretar esse personagem que acabou acontecendo, de fato, em 2017, vocês já imaginam o que aconteceu, né? Caos, morte, destruição. Normal. É o que se espera. E mesmo entre a galera que não tá... Aquele velho discurso, né? É. Não, não pode ser. O cara é um alienígena. O cara é um alienígena. Não pode ser. Não, porque não é realista. O cara é alienígena. É a velha história lá dos super-homens, da pequena sereia, né? Estava totalmente inserida no bonde da misoginia explícita. Existia também uma reação, um pouco mais moderada, de pessoas que argumentavam que, tudo bem, o doutor pode sim ser uma doutora, desde que essa mudança seja fortemente justificada. Se não tem uma explicação plausível o suficiente pra essa mudança acontecer, segura essa galera. Qual é a explicação que precisa ter? Tem que explicar por que ele escolheu um corpo de uma mulher? É melhor que ela não aconteça. Hum. Eu queria lembrar aqui rapidinho que uma outra característica do doutor, desde o começo da série, é que ele tem dois corações. E ele tem também uma chave de fenda sônica, faz um monte de coisa doida que nunca é explicada direito. E essa chave de fenda, por algum motivo, não funciona em madeira. E a máquina do tempo dele é uma cabine de polícia inglesa dos anos 60 que é maior por dentro do que por fora. Doctor Who é uma série cheia de regras arbitrárias que não fazem muito sentido, e isso é parte do charme da história. Ok, deixa eu tirar minha cabeça sobre isso. Você está lendo de um transcripto de uma conversação que ainda está tendo. Wibli-wobli, timey-wimey. Mora, o personagem fala que não pode interferir no passado, e no minuto seguinte ele está lá, interferindo no passado. É uma bagunça, não faz o menor sentido, e eu adoro. Mas na hora que se começa a falar em diversidade, aí de repente as regras que nem existiam antes precisam ser seguidas à risca. Suspeito, né? Tem muito disso, né? Porque assim, é aquilo que eu sempre digo pra vocês, gente. Independente da questão de representatividade que o Aro Tiago está falando aqui pra gente, Tiago Guimarães, se eu não me engano o nome dele, né? Fica falando do Aro Tiago. Para além dessas questões, essa bústica por explicação, primeiro, induz o motivo e pelo qual, em quais momentos essa explicação é necessária para determinado tipo de público, mas sobretudo, está muito inserido nessa perspectiva realista que o cinema vem se transformando. Na verdade, o cinema é uma arte que vai sempre em direção ao realismo e nessa condição realista que o cinema tem, essa busca por explicação acaba sendo uma condução natural, de certa forma. Natural, mas não... Natural no sentido de que está sempre se comunicando com essa essência realista do cinema. Saca? Mas veja, é nesse mesmo lugar que o Tiago está falando aqui que a gente tem que se despreocupar com as tais ideias de furo de roteiro, por exemplo. A gente sempre vai nesse lugar, sempre vai nesse lugar do jovem cinéfilo que a gente vai buscar o que ele acha sobre os filmes, e ele está sempre lá. Furo de roteiro, o filme é cheio disso, cheio disso, cheio de furo... Sabe? A gente precisa conseguir compreender os filmes dentro dos seus contextos. Há contextos nos filmes. Então é perceber, por exemplo, no caso aqui do Doctor Who, que o Tiago está explicitando aqui pra gente, eu não assisti a série, mas pelo que ele está explicitando, o filme tem um contexto que demonstra uma... Esse lugar onde as coisas acontecem meio que ao acaso, esse lugar onde as coisas não são exatamente... Não seguem um certo senso de racionalidade estrita e real. Logo, não cabe a explicação para diversas coisas, mas para essa questão, que é o uso da Doctor Who sendo uma moça, aí a gente precisa de explicação. Saca? Aí seria um furo de roteiro. Então assim, furo de roteiro é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado, porque o furo de roteiro não é necessariamente algo ruim. Porque o furo de roteiro pode ser usado como contexto. Como contexto. Eu sempre gosto de usar, por exemplo, o... Pelo amor de Deus, eu lembro o Zelensky, gente. Pelo amor de Deus. O outro aqui já me falou que eu pareço liberal, agora eu pareço o Zelensky. Saca. Porra. Vou fechar essa live. Vou dar ban. Vou dar ban aqui. Mas enfim, eu sempre gosto de dar o exemplo do... do dublê de corpo e do Carlitos Way do Brandon Palma. No Carlitos Way, o John Wick também mostra muito isso, mas vamos lá. Vamos no John Wick. Em John Wick, vocês veem, em muitos momentos, na rua, os personagens dando tiro um no outro, geral atirando, papapá, papapá. E a galera que está em volta, os... 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 ah... Ai, deu branco agora. O nome da galera que fica em volta. Ajuda aí, gente. Os transantes, não. Os transantes, não. Os... Figurantes, obrigado. Os figurantes que estão em volta ali na cena acontecendo de tiro do John Wick matando e batendo os outros um no outro. Os figurantes estão lá tranquilão. Andando. Teve uma cena lá no John Wick 3 ou 2, não lembro, que o John Wick começa a matar o maluco dentro de uma biblioteca. E a galera está lá estudando, vendo o John Wick matando os malucos e a galera lá lendo o livro. Saca? Aí você vai... Um espectador comum vai ver aquilo ali e fala, porra, tá de sacanagem. Furo de roteiro. Mas não é. Dentro do contexto de John Wick, aquele tipo de reação dos figurantes faz todo sentido. Faz todo sentido. Carrega um pouco justamente dessa estranheza que o filme gosta de transmitir. Desse lugar mais direto que o filme gosta de transmitir. É causa e consequência, gente. É John Wick que quer a vingança, a vingança ele vai ter. E ponto. E ponto. Não tem nada de realista no filme. O cara cai do, sei lá, quanto andar, cai no chão, depois ele aparece de novo. É isso. Então, isso não é um furo de roteiro. Ou melhor, esses furos podem ser usados de acordo com a perspectiva narrativa que o filme quer transmitir. Beleza? Não acontece só em Doctor Who não, viu? Rola o tempo todo. Toda vez que se cogita a ideia de um super-herói não ser um homem branco pra variar, é comum ouvir que os estúdios, roteiristas, diretores, produtores e até despachantes e agiotas estejam forçando representação. Toda vez que se fala em diversidade, vem esse papo de forçação. Como se a ideia de um mundo habitado somente por heterossexuais, cis e brancos não fosse forçação. Outras pessoas existem, gente. Vocês sabiam? E é aí que qualquer mudança nesse sentido é vista como interferência política, é ideologia, lacração. A gente precisa ficar provando que existe o tempo todo. É muito cansativo. Mas o que representatividade tem a ver com cena de safadeza? Calma aí que eu vou chegar... Aqui o Zuzuka falou, mas aí acho que tem muito a ver com expectativas. Tipo, quem entende um pouco mais de linguagem acaba invariavelmente olhando pra essas falhas reais ou não. Eu acho que é o contrário. Quem vai aos poucos entendendo mais sobre a linguagem vai deixando de ter preocupação com essas falhas, na verdade. Eu acho que essas falhas são sentidas mais pelo jovem cinéfilo e por quem não costuma acompanhar cinema. Na verdade, é mais pelo jovem cinéfilo, pela galera que está começando a querer estudar cinema, que enxerga essas falhas. Porque o espectador comum olha pra isso de maneira natural. Ver John Wick, pô, beleza. O que importa é o John Wick matando as pessoas, sabe? Eu acho que quem supera essa jovem cinefilia começa a compreender que faz parte do uso desses elementos na linguagem e aí essas falhas deixam de ser falhas, se tornam algo que está de acordo com o interesse narrativo. Chegar lá. O que eu estou tentando dizer aqui é que esse papo de que determinadas cenas, determinadas mudanças, determinados personagens precisam de justificativa pra existir, é só uma fachada pra esconder outras conversas. A justificativa, as devidas explicações, são só parâmetros inatingíveis de excelência pra que a cultura pop continue sendo do jeito que ela tem sido, o lugarzinho seguro da supremacia branca. Todo mundo branquinho, hétero e cis. Até quando a história se passa em outro planeta, até quando os personagens são robôs ou alienígenas. Então quando eu escuto esse argumento de que um determinado tipo de cena não tem necessidade de existir, vem uma voz muito suave, muito sensual e muito desconfiada falando no meu ouvido simplesmente o seguinte, hummm... Porque o seguinte é esse, o que que torna uma cena necessária ou desnecessária? É fácil pensar que existe um parâmetro objetivo e imparcial que responde essa pergunta sem abrir imagem pra dúvida. Mas isso na prática não existe. Vai ter algum grau de ideologia e de subjetividade na hora de decidir qual cena entra e qual cena sai. O que não significa que um roteirista pode enfiar qualquer cena que ele quiser no... É, porque essa perspectiva da necessidade vai de encontro com essa perspectiva do padrão, né? Construir o padrão. E aí quando você adiciona uma cena que não tem necessidade ela nos indica uma fuga desse padrão, né? Nessa construção padrão que esse espectador está acostumado que foi construído a ser acostumado a gostar, né? Então se eu adiciono esse negócio esse lugar que foge minimamente desse padrão esse espectador que já foi construído tem esse estranhamento e quer voltar aquilo que ele assistia antes, né? Sobretudo porque esse espectador de cinema pop sobretudo esses nerdola tudo aí é tudo conservador a maioria pelo menos. Um roteiro sem refletir sobre o motivo dessa cena existir não é isso que eu estou dizendo existe nuance existem estruturas de poder envolvidas nesse processo não sei se você lembra disso e quando a gente fala especificamente sobre cinema e sobre TV existe também uma questão prática dinheiro é muito caro fazer um filme é muito caro fazer uma série uma diária a mais ou a menos de gravação pode interferir drasticamente no orçamento daquela produção então um produtor executivo que é geralmente a pessoa que cuida do dinheiro no set de filmagem precisa fazer perguntas do tipo essa cena é realmente necessária? e eu sei que não é disso que a gente está falando mas acaba sendo também porque novamente é em dois sentidos não só pelo uso de mais tempo para realizar o que interfere no quanto o filme vai custar mas também se a cena é necessária para chegar ao público que vai consumir então o executivo ele está pensando nessas duas nessas duas margens no público que vai ser em que o filme vai chegar ou a obra vai chegar e no processo de realização o quanto dinheiro vai ser gasto e o quanto dinheiro pode ser que chegue então se eu permanecer no padrão eu tendo a ganhar mais do que se eu inserir um monte de cena desnecessária cenas que fogem do padrão então é melhor que eu segure o diretor segure o artista no padrão não deixe que ele fuja desse padrão experimente muito com a linguagem para que no fim do processo produtivo quando esse filme chegue no público esse público entre em contato com esse padrão que é mais fácil de se vender então não é só o quanto de dinheiro eu preciso para realizar mas o quanto de dinheiro que eu posso ganhar com isso o padrão vende mais na hora de decidir se uma cena vai ser cortada ou não qual é o critério que vai ser utilizado e aí algumas pessoas podem responder que o critério escolhido deveria ser o da funcionalidade o utilitarismo quanto que essa cena específica acrescenta na trama se você remove essa cena e a trama o desenrolar dela continua compreensível então essa cena em tese não deveria existir parece fácil né objetivo neutro artesiano factual mas será que é isso que rola na prática na maioria dos casos para aprofundar essa discussão eu trouxe exemplos uma salada uma salada para o Roger Rabbit é um filme de 1988 dirigido por Robert Zemeckis que combina live action com uma animação tradicional e uma mulher muito gostosa no mundo da história desenhos animados são seres vivos conscientes que convivem corriqueiramente com seres humanos normais até demais as vezes a trama se passa nos anos 40 em Hollywood e começa quando o personagem principal um coelho de gravata borboleta é acusado de um crime que não cometeu e se une a um detetive meio amargurado para desvendar um assassinato o roteiro original de Roger Rabbit incluía o funeral da vítima Marvin Acme dono e fundador da cooperação fictícia Acme que era muito querido por vários dos personagens de desenhos animados clássicos que aparecem no filme a cena que eu estou me referindo mostraria Mickey Popeye Superman Tom e Jerry e várias outras figuras da era de ouro da animação em luto chorando pela perda de uma espécie de mentor ou alguma coisa do tipo lembrando que esse cara não existiu é um personagem no filme mas enfim essa cena foi cortada do roteiro e não chegou nem na fase de storyboard por quê? eu sei lá caralho brincadeira eu encontrei diferentes explicações para esse corte uma versão dizia que essa cena deixaria o tom do filme muito pesado para uma história sobre desenhos animados uma outra versão dizia que a cena comprometia o ritmo da história no final das contas o filme que estreou no cinema não tinha esse funeral e a trama seguiu plenamente compreendida pela audiência o que significa que de acordo com as regras de Deus e da Bíblia a cena que foi cortada nunca foi necessária mas será mesmo? porque um dos elementos mais importantes de uma selada para Roger Rabbit e que conduz a trama em muitos momentos é a relação de vários dos personagens com esse empresário assassinado Marvin Acme era uma figura importante no mundo da história e a morte dele impactou a vida das pessoas que habitam esse universo talvez fosse importante mostrar esse funeral não porque a história ficou incompreensível sem ele mas porque talvez quem sabe possivelmente se essa cena tivesse existido a gente poderia ter sentido um impacto emocional maior e por causa disso o nosso envolvimento com a história poderia ter sido maior talvez possivelmente não tem como saber isso não foi um fator importante não foi considerado na hora de tomar essa decisão eu não tava lá pra defender esse ponto eu não era nem nascido menino eu nasci em 98 enfim é o que eu disse agora há pouco quando a gente pensa nessa perspectiva utilitarista é quanto aquela cena tem de utilidade de função na condução narrativa linear e não nas entrelinhas na construção do personagem tudo mais então determinada cena que pode ser adicionada e que se retirada pode continuar fazendo com que o filme tenha efeito narrativo ou seja se eu retirar a cena o filme continua funcionando normalmente ela é desnecessária aos olhos dessa perspectiva se de fio de Ana mas se eu adicionar essa cena eu posso ganhar nuances eu posso ganhar contextos eu posso ganhar construção de contradições dos personagens eu posso ganhar uma série de questões ambientação enfim uma série de coisas que eu posso construir a partir das coisas desnecessárias ou a partir de relações do acaso por exemplo que vai ser uma coisa que vai ser muito construída no cinema francês a partir da década de 60 por exemplo cinema francês e das novelvagues que vão surgir a partir do cinema da novelvague francesa essas estruturas do acaso são coisas que aparecem e que são permitidas aparecer ou que são construídas para aparecerem ao acaso que aos olhos hollywoodianos seriam desnecessários e logo eu retiro do filme podem construir uma relação do espectador mais íntima ou mais ou construir algum tipo de adjetivação específica do espectador com o filme saca? então o desnecessário ele pode ser muito necessário outros fatores foram mais importantes do que esse não pelos mesmos motivos vocês estão entendendo o que eu quero dizer? não é tão simples assim tomar esse tipo de decisão nem sempre a necessidade de uma cena existir é tão clara e os critérios que definem essa necessidade são subjetivos deixa eu citar um outro exemplo essa cena aqui é de um curta-metragem de 1903 chamado Life of an American Fireman ou A vida de um bombeiro americano é um filme que vez ou outra aparece em aulas de cinema não porque ele é particularmente bom ou genial ou algo do tipo mas por causa da forma como ele é montado preste atenção nesse momento aqui é um dos primeiros filmes ali que pra estudar montagem contínua montagem paralela essas coisas assim os bombeiros estão descendo pelo polidense numa cena e depois do corte em vez de mostrar os personagens na parte de baixo do posto o filme primeiro contextualiza o cenário seguinte pra só depois mostrar os bombeiros é isso é uma questão muito particular do cinema desse cinema primeiro o primeiro cinema que é esse momento histórico em que o cinema tá começando a construir sua linguagem começando a construir sua gramática e portanto compreende que temos espectadores também que estão começando a se acostumar com o cinema então essa relação temporal precisa fazer com que o espectador se acostume com o que ele tá vendo o tempo inteiro então eu não posso criar essa relação contínua direta onde o corte do plano A se inicia exatamente no corte do plano B porque eu não contextualizo espacialmente o espectador de maneira esse espectador que não está acostumado então eu inicio o plano A faço com que os bombeiros desçam e faço com que todos os bombeiros desçam primeiro depois que todos os bombeiros descerem eu vou pro plano B e eu contextualizo o espaço onde esses bombeiros vão chegar e aí eu começo um a um a descer todos se a gente for pra um cinema contemporâneo por exemplo a gente vai ver o primeiro bombeiro desceu a câmera já vai pra baixo mostrar ele descendo ou então vai mostrar todos os bombeiros descendo e aí o personagem principal vai ser o personagem que a gente vai descer junto com ele e o corte do plano A vai ser exatamente no corte do plano B não vai ter a contextualização do próximo espaço porque o espectador já está acostumado a esse tipo de relação narrativa que o cinema tem esse tipo de relação de montagem aqui nós estamos falando de um cinema onde esses espectadores ainda não estão acostumados com essa gramática e por isso essa contextualização mais lenta e espacial que o espectador precisa ter o ano era 1903 é o comecinho do cinema e esse é um dos primeiros filmes narrativos produzidos nos Estados Unidos as pessoas a audiência tinham pouquíssimo ou quase nenhum repertório de audiovisual nessa época a ideia de que um movimento continua depois de um corte ainda era muito estranha nesse momento da história então depois de um corte o filme precisa parar para primeiro situar o espectador a gente está falando de um filme que está começando a se utilizar dessa gramática do uso da montagem contínua então assim a galera está começando a entender isso vai entrar em contato com isso agora pelas primeiras vezes dessa relação de que o corte pode continuar a história a gente precisa lembrar que o cinema surge para a galera quase como uma continuidade do teatro então a câmera se comportava como um tablô ela era colocada fixa ao chão e ela filmava e o que estava à sua frente era como se fosse um palco de teatro os cortes tão somente mudavam as cenas mudavam o palco a ambientação do palco aqui a partir desse momento quando a gente tem a vida do bombeiro americano e outros filmes que vão experimentar a montagem contínua a gente vai ter uma relação onde um plano e outro vai ter uma continuidade o que faz com que o espectador precise assimilar outras relações e acostumar os seus olhos com outro tipo de relação depois o movimento iniciado no plano anterior continuar são mais ou menos 5 segundos em que praticamente não acontece nada de importante tudo que existe nesse intervalo de tempo é um olhar de hoje completamente desnecessário para a história mas não era desnecessário em 1903 as pessoas precisavam de mais contexto numa época em que a gramática do cinema do audiovisual ainda não estava consolidada é por esse e outros motivos que um filme de por exemplo 1950 parece mais lento e enfadonho quando a gente compara com o Blockbuster de 2022 a gente assiste mais filmes hoje existem mais filmes hoje não só mais filmes como séries novelas documentários reality shows vídeo ensaios no youtube tiktok de gente trocando de roupa esqueletos passando cuidadosamente pelo tópico e gretchen passando um cafezinho o audiovisual é uma parte integral da nossa cultura e hoje para assistir qualquer coisa a gente precisa de menos contexto do que em 1950 ou em 1903 o que era absolutamente necessário para se compreender um filme décadas atrás não tem mais tanta necessidade hoje hoje a gente precisa de outras referências de outras âncoras ou seja os critérios que definem a necessidade de uma cena existir dentro de um filme podem variar de acordo com a época com o lugar com quem está escrevendo com quem está produzindo com quem está financiando e com quem vai assistir é cultural é subjetivo em falar em financiando deixa o seu sub aqui para financiar o projeto de lives para que a gente continue com esse projeto bombando não é tão factual e cartesiano como muita gente gostaria que fosse mas talvez você não esteja satisfeito ainda e não tem nada que eu queira além de ver todos vocês extremamente satisfeitos saciados digamos assim então eu vou partir para um outro exemplo para atrair a galera que está mais próxima da minha idade que tem 20 e poucos anos eu vou falar de um filme de super herói Thor Ragnarok é o terceiro filme da franquia Thor e o centésimo quadragésimo oitavo do universo eu não sei eu já perdi a conta faz tempo é também o primeiro filme desse universo que tem a personagem Valkyria que nos quadrinhos é canonicamente bissexual o diretor Taika Waititi até queria inserir esse aspecto específico da personagem na história numa cena que chegou a ser gravada mas foi cortada da versão final que foi exibida nos cinemas era para ser um momento bem rápido que mostraria uma mulher saindo do quarto do personagem dando a entender que entendeu mas isso acontecia dentro de uma cena maior que continha informações expositivas importantes para a trama e de acordo com a matéria da Rolling Stone o diretor achou que colocar uma insinuação sexual ali seria uma distração num ponto tão crucial da história e eu meio que entendo esse ponto mas ao mesmo tempo sabe Thor Ragnarok já é um filme cheio de distrações insinuações piadinhas e maluquices ou é meio interessante que isso só vira um problema na hora que se coloca representação LGBT na jogada não é meio suspeito principalmente quando a gente considera que situações como essa continuam acontecendo repetidamente cenas como essa continuam sendo cortadas esse é um dos motivos pelos quais eu não compro a ideia de que cenas desnecessárias deveriam ser cortadas de um filme porque quase sempre que essa retórica aparece ela vem junto com algum argumento moral nunca é sobre a cena de um café da manhã ou uma cama nada é imparcial a gente sempre disse isso aqui muito pelo contrário o liberal o burguês e portanto os estúdios vão considerar desnecessárias e dizer que isso é imparcial determinados usos específicos dessa linguagem então veja sempre essa sempre com essa preocupação sempre com essa preocupação nada é imparcial nenhum discurso é imparcial caminhada longa demais quase sempre é um tipo específico de cena que não deveria existir e eu simplesmente não acredito em cena necessária ou desnecessária seja de sexo ou de qualquer outra coisa seja num filme do Bergman ou em Thor Ragnarok eu não acho então a escolha do que eu vou cortar o que é desnecessário até aí tem ideologia até aí tem enviasamento então tem que sempre haver essa preocupação onde que está esse enviasamento fugir dessa lógica de que tudo é técnico tudo é imparcial por favor não existe isso justo ou coerente avaliar qualquer obra de arte nesses termos dá sim pra gente tentar entender porque de uma cena existir no contexto de intencionalidade autoral tema arco narrativo e tantos outros aspectos dá sim pra gente discutir a forma como Hollywood objetifica certos corpos dá até pra gente falar sobre a frequência com que cenas de são explícitas e usadas como estratégia de choque existe nuances nessa discussão e existem relações de poder simbólico e não tão simbólico às vezes por trás da escolha de mostrar ou não mostrar um corpo nu mas isso não tá restrito a sexo nem a nudez a gente poderia falar também sobre filmes que fetichizam violência contra corpos racializados filmes de escravidão por exemplo existem certas violências que são mais frequentes quando a pele do personagem é de uma certa cor existem certas violências que são mais frequentes quando é uma mulher que tá sofrendo etc, etc, etc mas não é nesses termos que se discute não são essas nuances que estão sendo debatidas certas cenas são consideradas desnecessárias de um ponto de vista utilitarista e moral elas precisam ser justificadas dentro da própria história senão elas não deviam nem estar ali ah, apareceu uma cena de sexo aqui por que, meu Deus por que tem uma cena de sexo aqui por que, por que, por que tem uma cena de sexo aqui porque sexo é parte da vida e da experiência humana eu ouvi dizer pelo menos é parte da história da arte desde as primeiras pinturas rupestres e precisa continuar sendo parte da arte porque sim porque a gente sente tesão quando o Tiago falou ali eu esqueci de falar da objetificação dos corpos femininos a Laura Mauve tem um texto muito importante sobre isso inclusive leiam que é o prazer narrativo o prazer visual e o cinema narrativo leiam esse texto está disponível no deixa eu ver se tem aqui não está aqui mas ele está disponível no livro organizado pelo Ismael Xavier ou a experiência do cinema prazer visual e o cinema narrativo mas vocês podem encontrar facilmente esse texto na internet se vocês jogarem o nome do texto o pdf vocês vão encontrar o texto facilmente e a Laura Mauve nesse texto ela vai demonstrar pra gente que o homem ele tem dificuldade de enxergar o seu eu como exibicionista o seu semelhante como exibicionista então o olhar masculino ele tem dificuldade de enxergar em tela o homem sendo exibicionista e por isso ele precisa porque isso afeta a sua é enfim masculinidade né então ele tem dificuldade de ver o seu eu como uma figura exibicionista e por isso ele fetichiza o corpo feminino em tela só que a mulher oferece ao homem ao olhar masculino uma ameaça de castração que a Laura Mauve conta pra gente ou seja demonstrar uma mulher forte em tela ameaça a castração desse homem essa ameaça de castração o que o homem faz portanto esse olhar masculino que é histórico no cinema a Laura Mauve ela constrói esse texto demonstrando que o olhar no cinema sempre foi masculino e aí pra resolver a ameaça de castração presente no olhar masculino no cinema o que o cinema faz e portanto o olhar masculino ele transforma a mulher em um objeto de fetiche ou seja que está ali para se exibir ao homem ou uma figura que está ali para ser desmistificada e portanto hierarquicamente abaixo do olhar masculino o homem vai sempre tentar desmistificar aquela moça e a partir desse desmistificamento a gente tem por exemplo os filmes de cinema noir uma moça que vai levar o homem à perdição mas essa perdição que ela leva ao homem irá puni-la pela sua condição de mulher é o vértigo no caso a moça ela vai ser conduzida à punição da sua própria da sua própria condição de submissa ela se submete ao personagem do James Stewart e ao final ela é punida por isso o personagem de James Stewart está sempre tentando desmistificar a moça e isso é histórico então ele vai dizer para a gente que ela vai dizer para a gente que o homem tem dificuldade de ver a sua figura como exibicionista e portanto transforma a figura feminina nesse lugar mas para combater a ameaça de castração que lhe cabe quando surge a figura feminina em tela ele precisa domar essa figura feminina como ou fetichizando ela portanto transformando-a em uma figura exibicionista ao seu olhar ou desmistificando seu mistério e punindo os seus erros as suas falhas os seus traumas é uma perspectiva psicanalítica com certeza leiam a lot of movie prazer visual e cinema narrativo e a gente toma decisões baseadas também em libido porque cada um de nós tem um corpo eu ouvi dizer pelo menos e esse corpo opera de forma caótica que não funciona nessa lógica cartesiana e utilitarista como muita gente gostaria que ele funcionasse a gente não é só uma máquina de trabalhar e de se reproduzir mas tem uma galera que quer muito que a gente acredite nisso lembrando que eu não estou falando de filme de criança o homem trabalha a vida inteira morre em combate e ele é revivido pra trabalhar mais essa máquina de combate aqui no caso ali de Robocop a gente tem uma distopia dessa relação do homem com a máquina mas é muito do que acontece na realidade só porque Robocop trabalha na esfera do simbólico nesse sentido mas é isso é o quanto o desenvolvimento tecnológico é operado não pra melhorar as nossas vidas mas pra nos explorar mais ainda enquanto máquina não estou falando que o rei leão tinha que ter cena de sexo não vamos deixar isso bem claro aqui mas pense um pouquinho sobre essa retórica por um minuto na historinha que está por trás da historinha porque você acha que o sexo especificamente o sexo precisa ser justificado e que quando ele não é justificado é só safadeza e depravação que ideia está por trás dessa ideia a quem interessa essa ótica específica sobre sexo e sobre arte e por que e como essa ideia chegou até você por que você acha isso como esse argumento começou a ser formulado dentro da sua cabeça eu não sei não sou eu a pessoa que pode responder essa pergunta aí é com você muito bom mais uma vez muito bom muito bom curtiram?